Muito boa noite pra você. Sexta-feira chegou dia 24 de janeiro e o TV Jornal 2ª edição está começando agora. Hoje você vê aqui. Ontem foi a terceira e última noite de colação de grau dos formandos 2019 da Unifeb. Já já os detalhes dessa noite emocionante. Assinaturas de ordem de serviço de obras do Novo Passo Municipal foram realizadas nesta sexta-feira. Encontro foi no gabinete do prefeito João Dado. Vamos investir recursos de financiamento, mas já vamos recuperar metade desses recursos só na economia de alimbeis. Além disso, vamos economizar em energia. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O TV Jornal está no ar. A quinta-feira à noite foi de conclusão das cerimônias de colação de grau dos formandos 2019 da Unifeb. Na terceira e última noite de evento, alunos de oito cursos receberam seus tão aguardados diplomas. Nós mostramos os detalhes na reportagem a seguir. Mais uma noite especial de conquista e coroação de uma fase importantíssima na vida de cada um dos 154 alunos da Unifeb. Esta é a terceira e última noite de cerimônia de colação de grau dos alunos dos cursos de graduação da Unifeb. A partir deste momento, eles saem daqui não mais como alunos universitários, mas sim como profissionais. Assim como para eles, a noite é de muita emoção para todos os formandos que lutaram para chegar até aqui. Todos orgulhosos e realizados pelo empenho que, aliado à qualidade da instituição, os fizeram alcançar o objetivo. Oficialmente, com o diploma em mãos, os agora formados profissionais das ciências contábeis, sistemas de informação e engenharia civil, agronômica, de produção, elétrica e eletrônica e da computação, deixam o ambiente universitário e entram no mercado de trabalho. Transição emocionante, não apenas para eles, mas para toda a família, amigos e Unifeb. Hoje é um dia muito, muito especial, porque além de ver a alegria dos pais, a alegria dos estudantes, a nossa alegria, a alegria da Unifeb, da Fundação Educacional de Votoporanga, de estar colocando no mercado esses profissionais bem formados, formados com qualidade de ensino, com a certeza de que eles vão alçar voos muito altos, porque eles saem daqui com uma bagagem excelente. Então, isso para nós é um motivo de muito orgulho. É uma grande satisfação nossa, né? Terceira noite de colação de grau, tantos cursos, tantos alunos que agora deixam a Unifeb formados, prontos para o mercado de trabalho. Eu acho que nós prestamos um grande trabalho para essas pessoas e, em contrapartida, eles confiaram na gente, por isso que estiveram aqui conosco. Na realidade, fecha-se um ciclo, né? Onde esses alunos agora estão habilitados para poder entrar no mercado de trabalho, mas nós esperamos que esses alunos não se afastem da Unifeb, que eles continuem procurando a Unifeb para os cursos de pós-graduação, para especialização, enfim, para que eles possam se capacitar ainda mais para o mercado de trabalho. E nesta sexta-feira, no gabinete do prefeito João Dado, foram realizadas as assinaturas da ordem de serviço das obras do Novo Passo Municipal de Votporanga. E foi apresentada também a futura estrutura do prédio. Durante a reunião, foi apresentada a readaptação do layout do Novo Passo Municipal de Votporanga. A futura estrutura do prédio ficará localizada na Avenida Sebastião Vaz de Oliveira e terá cerca de 7.500 metros quadrados. Tudo aquilo que nós já falamos da junção, de colocar todas as secretarias juntas, ela dá uma funcionalidade muito maior. E também uma economia aos cofres públicos de aluguéis que se paga hoje. Então, vai haver um destaque, uma valorização de todo aquele entorno onde está sendo construído o Passo Municipal. A cidade está ganhando, então, um novo marco de referência no seu urbanismo, nas suas edificações. O intuito da obra, com investimento de cerca de 10 milhões e previsão de entrega de até um ano, é trazer mais economia para a cidade. E por falar em economia, o Novo Passo Municipal vai ter em sua estrutura o uso de energia solar, para ter ainda menos gastos. O prédio terá as placas de energia fotovoltaicas já construídas e vai significar que aquele prédio só vai ser consumido 50%. Os outros 50% vão ser energia que virar do sol, energia de graça e nós estaremos também economizando para os cofres públicos dessa maneira. E o novo prédio vai trazer benefícios para o município e contará com salas de reunião, auditório e o gabinete do prefeito. Além disso, vai possibilitar a união da maioria das secretarias municipais. Uma estrutura que vai permitir a economia de mais de 5 milhões de reais em aluguéis, são imóveis que estão espalhados pela cidade toda e que vão deixar de ser alugados, porque vamos estar na casa própria. Isso já é um benefício natural. Então, vamos investir recursos de financiamento, mas já vamos recuperar metade desses recursos só na economia de aluguéis. Além disso, vamos economizar em energia. Então, é importante essa obra para Votoporanga, importante para os nossos cidadãos, porque vão ser atendidos com muito mais facilidade, com estacionamento, com tudo aquilo que é necessário para dar conforto e qualidade de vida às pessoas da nossa cidade. O prefeito João Dado se reuniu com a empresa ganhadora da licitação para assinatura da ordem de serviço. A construção deve começar em breve. Bom, a gente agora vai para o intervalo, mas é bem rapidinho, porque já já tem a previsão do tempo para este fim de semana. E ainda vamos falar da Dengue, que tem preocupado bastante os moradores daqui da cidade e de toda a região. Já voltamos. Fica aí. TVU já está de volta e agora vamos falar da previsão do tempo para este fim de semana, que já está aí. Todo mundo querendo saber se essa chuva continua, né? Olha, aqui em Votoporanga, boa notícia, viu? A expectativa de céu limpo tanto de dia como de noite, no sábado e no domingo. Então, já dá para programar bastante coisa para o fim de semana. Mínima de 21 e máxima de 30 graus. Em Álvares, Florenci, do nosso lado aqui, previsão também de céu limpo nos dois dias. Temperaturas entre 20 e 29 graus. Em Meridiano, sábado e domingo, também com céu limpo e mínima de 20 e máxima de 29 graus. A gente aproveita agora para lembrar rapidinho que quem deseja ingressar em alguma graduação da Unifeb, exceto Medicina, ainda neste primeiro semestre de 2020, as inscrições para o vestibular, que já é no próximo domingo, continuam abertas, mas apenas pessoalmente, nas centrais de relacionamento de ambos os campi até amanhã. O prazo das inscrições online já foi encerrado, mas ainda dá tempo de garantir sua vaga pessoalmente. A prova é no próximo domingo, dia 26, às duas da tarde, na cidade universitária. E o assunto agora é saúde, porque o tempo de chuva é propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que além da dengue, transmite também a chikungunya, zika e febre amarela. Sobre isso, Danilo Arroyo Martins traz mais informações para a gente. Olá Yasmin, olá a todos que acompanham o TVO Jornal. A situação da dengue aqui em Otoporanga está bem complicada. No ano passado, foram mais de 6 mil casos confirmados. E nesse ano, até hoje, são 250. Nós estamos aqui na Unidade de Saúde do bairro Pouso Bom, local que foi transformado exclusivamente para o atendimento de pessoas que estão aí com suspeita da doença. Quem vai falar mais sobre a dengue para a gente é a Daniela Lepos, ela que é coordenadora da Vigilância em Saúde. Bem, como eu disse, a situação está bem complicada, os números continuam crescendo. Como é que está a situação da dengue hoje em Otoporanga? Sim, os números continuam crescendo, todos os dias saem resultados de exames. A gente não parou de colher a sorologia, a gente não parou de fazer os exames. Então, todo dia sai resultado, todo dia está crescendo um pouquinho, sim. E quais são as principais medidas que vocês estão tomando na cidade? A gente faz todo um trabalho ambiental, de intensificação dos criadores. A gente aumentou o número de visitas na casa, nas residências das pessoas, para fazer os bloqueios, na tentativa de eliminar esses criadores. Nós fizemos várias ações intersetoriais no final do ano passado, para refletir as ações agora nesse ano. Então, assim, é toda a prefeitura, né? A Secretaria de Saúde tem o apoio das outras secretarias nessas ações, para tentar minimizar criadores do Aedes. Quais são os principais sintomas da doença e como é que é feito o diagnóstico e tratamento? Os sintomas continuam sendo os mesmos. Eles estão um pouco mais fortes, mas continua sendo a febre, continua sendo a exantema, continua sendo a diminuição das plaquetas, só que veio associada a diarreia, né? Que até os outros anos a gente não tinha, agora a gente vê bastante relato de pacientes com dengue e diarreia. O diagnóstico é procurar a unidade de saúde mais próxima, ou os nossos pontos de atendimento, ou o nosso centro de referência, para que a gente consiga fazer pelo menos o hemograma nesse paciente, para acompanhando. Então, ele é um paciente suspeito de dengue. Somente do sexto dia para frente, né? O ideal é no sexto dia que ele colhe a sorologia para confirmar a dengue. Ok, obrigado pela sua entrevista. Como dissemos então, a unidade de saúde aqui do bairro Pozo Bom foi transformada exclusivamente por atendimento da dengue. Se você tiver alguma dúvida, é só procurar a unidade de saúde mais perto da sua casa e fica aí mais uma vez o apelo para que você que está aí na sua casa faça a limpeza do seu quintal, veja se não tem nenhum recipiente acumulando água, pois, afinal de contas, o poder público faz a sua parte, mas a gente também tem que fazer a nossa. Sem qualquer dúvida, procure então um médico. Com a imagem de Carlos Nunes, Danila Rui Martins para o TV Jornal. É preciso termos bastante cuidado nessa época, né? E o TV Jornal agora fica por aqui, sempre te agradecendo pela companhia. Obrigada mesmo. Uma ótima noite para todos nós, um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Tchau.